Se você ainda não tem um plano de assistência médica, pode pesquisar por aí. Você vai pagar a mensalidade de um plano de saúde aqui na Avicena, o equivalente ao que você vai pagar numa consulta. Imagine exames que são muito mais caros ainda. Eu tô aqui com o professor Wilson Martins, que é o consultor de marketing da Avicena Assistência Médica. Ele vai falar pra você agora por que é o plano de saúde campeão. Porque é o primeiro em atendimento. É o primeiro com a equipe número um de médicos credenciados. E uma rede de hospitais próprios, uma rede de pronto-socorros e uma rede de clínicas especializadas como esta que nós estamos, Charles Guelfond, para atender você em São Paulo, no Grande ABC e etc. E o preço não é um absurdo, como as pessoas pensam, né? Lá na Avicena a gente sabe que a parte mais sensível do consumidor, da consumidora, é o bolso. Daí a nossa promoção durante todo o mês de julho, para os baixinhos até 17 anos. A promoção é a seguinte. Os papais e as mamães que fizerem um plano de assistência médica pela Avicena ganham inteiramente grátis a primeira parcela para os baixinhos até 17 anos. É isso, Wilson? Exatamente. E o preço da parcela? O preço da parcela é baratíssimo. 646.637 cruzeiros. E outra, você vai ficar despreocupado, vai ter um plano de saúde à altura da sua família, da sua empresa, porque eles também fazem projetos para empresas, não é verdade? E saúde é coisa séria no Avicena. Daí estarmos de plantão durante todo o mês, enquanto você está de férias, aos domingos e aos sábados. Até a 1 da tarde, das 9 a 1 da tarde, aos sábados e domingos, qual o telefone? 288-7600-289-9333. E para aquelas famílias, as 50 primeiras que ligarem, vão receber camisetas iguais a esta. As primeiras 50 que ligarem, fizerem um plano de saúde pela Avicena. Como brinde. Como brinde. Então, Avicena? Plano de saúde campeão. Plano de saúde campeão, aproveita. Nós também estamos no Anhambi, lá no nosso stand na Feira do Carro, neste domingo. Falou, Wilson. Falou, Wilson.